Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou já dentro do Fusca e deu ruim. Eu fiquei parada lá naquela avenida lá, vocês estão vendo? Fui parar pra uma bênção atravessar a rua e o que aconteceu? Fuketa morreu, pagou e quem diz que liga? Gente ó, vou mostrar pra vocês, vou dar partilha. Galera, não liga. Aí eu liguei pro Jonathan, pro Jonathan vir me ajudar, Jonathan tá lá em Floripa. Liguei pro Vini vir me ajudar e graças a Deus apareceu uma alma caridosa que me viu parada na meio da avenida e veio me ajudar a empurrar o Fusca até essa rua aqui onde eu tô. Aí ele mexeu aqui, essa corrente aqui ó galera, tinha caído. Isso aqui tinha caído. E daí ele colocou de volta, mas eu acho que até nem tá certo, sabe? Acho que até por isso que não tá pegando, não sei. Gente, eu não entendo nada de Fusca, não entendo nada de carro. Tô eu parada aqui, agora chamei o Vini e mandei a localização, porque o Vini já tem carro velho, né? O Vini deve saber como lidar com isso, como mexer com isso. Tô eu aqui parada. No meio da rua, num lugar que não pode estacionar, é com o Fusca que não quer pegar. E eu estava levando ele aonde? Levando ele a arrumar as rodas que o Jonathan quebrou. E aí, eu não consegui gravar pra vocês o perrengue no meio da avenida, por quê? Eu tava sozinha, né gente? Como é que eu ia gravar? A galera passando me xingando, buzinando. Vou tirar o óculos pra falar com vocês. Mas até que eu fiquei tranquila, não fiquei nervosa não. Eu achei que eu ia ficar mais nervosa se essas coisas acontecessem. Eu acho que alguma coisa lá no motor, gente, vou tentar ligar de novo. Não quer pegar de jeito nenhum. Não quer pegar. Não quer pegar. O que eu vou fazer? Eu vou esperar o Vini, ver se ele vai me ajudar. E vou ligar pro mecânico que mexeu nesse motor. Que não faz nem uma semana que eu tirei de lá. E agora como é que ele não tá funcionando? O que será que aconteceu? Misericórdia, senhor. Vamos lá, vamos acompanhando o perrengue aqui. Bom, galera, mandei um videozinho ali pro mecânico. Esperando ele me responder. Gente, o meu... Ai, o meu negócio ali não tá mostrando que tá sem gasolina. O meu ponteiro lá tá certo, ele tinha regulado. Então eu acho que gasolina... Gasolina, gente, tem gente? Não é possível que não tenha gasolina. Será que tá seco, desgraça? Só se tá seco, tá... Será que acabou a gasolina? Não pode ter acabado a gasolina. O ponteiro lá, só se o meu ponteiro foi, ele foi regulou e o ponteiro não tá regulado. Porque o ponteiro tá mostrando que tem gasolina. E eu acho que a borracha que o cara colocou ali não tá certa. Eu acho que a borracha tá virada, gente. Olha aqui. Eu acho que tá virada. Esse daqui tinha que ficar certinho? Os dentinhos desse aqui? Meu Deus do céu, mulher é foda, né? Eu acho que eu vou ter que fazer um curso de mecânica pra aprender a mexer em carro, pra poder mexer... Aprender a mexer no meu Fusco. E agora eu tô aqui no meio da rua, esperando alguém vir me ajudar. Eu chamei o Vini, o Vini não chega. Ele nem mora tão longe assim. E o João tá em Floripa, não pode. O café vai vir o quê? De a pé? Não tem carro? Como é que vai vir me buscar? Me tirar daqui, puxar o carro, guinchar? Sei lá, não sei nem o que eu faço agora. Olha aí se eu ligo pra alguém vir guinchar também. Totalmente perdida. Esperando e aguardando que não venha um agente de trânsito me multar, porque eu tô num lugar que não pode estacionar. Olha, olha. Vai, 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 Fusca. Vai, Fusca. Pega! Ai! Pegou! Eu não acredito que pegou. Eu não acredito que pegou. Quer ver o Vini chegar bem agora e que o Fusca pegou? E eu ainda estou sem acelerador, tá, gente? Olha o detalhe, né? Pegou! Eu não acredito que pegou. Glória a Deus que o Fusca pegou. Eu nem quero desligar agora. Eu vou ligar pro Vini e dizer pra ele que o Fusca pegou. Vou ligar pra ele. Pera aí, galera. Chegou, ajuda. Chegou, socorro. Chegou, socorro! Pegou essa desgraça. Essa desgraça agora pegou, mas tá com a correia toda torta. Eu não sei o que aconteceu. Eu trouxe o gato no Vini aqui, ó. É, o Jonathan falou, liga pro... Ele tá em Floripa, dele liga pro Vini, porque só ele pode te socorrer agora. É, mas pegou de boa. Pegou, mas a correia... Olha aqui, desce aqui, olha aqui pra mim. Eu deixei ligado pra dar uma carga na bateria. Eu vou desligar. Pera aí, vou desligar. Um cara, ele... Esse bagulho tá torto, parece que... Esse bagulho aqui caiu. Caralho, que merda. Aí o carro apagou. Eu fui parar pra uma desgraça atravessar, né, na faixa de pedestre. Por isso que eu passo por cima das pessoas na faixa de pedestre. Eu odeio. Não, mas é cagada se você tenta ligar sem a correia. Pode travar o motor, você vê? Então, daí um rapaz veio aqui, abriu, colocou a correia nesse estado, mas ele pelo menos colocou, né? Ah, ela tá... Meu Deus! Ela tá toda torta. Tá mesmo. E ela... É, ela tá firme agora. Ela tá tudo errada. O cara ficou todo torta. Sim. Perigo. E agora? Mas será que eu consigo chegar no mecânico que eu tenho que ir ali? Aonde é? Muito longe? É aqui na rua do Angelone. Não é longe. Ah, não, é perto. Vamos, eu vou descontando a traque. Se qualquer coisa parar, nós tentamos engatar de novo. Tá, beleza. Eu vou pegar no GPS aqui certinho onde é que é. Tá. Nossa, ela tá muito torta. Ela tá torta. Aí sim o meu medo é dessa desgraça cair de novo. É, o cara colocou lá o contrário, o cavalo. Mas eu vou bem devagarinho. Vai, vai. Beleza. Tá, liga ele lá dentro. Tá, vamos ver se vai ligar de novo. Mas eu acho que agora ele liga. E aí, ó. Pera aí, pera aí. Tenta fazer... Ele roda pra cá, né? É. Tenta fazer de novo lá. Aí eu vou segurar ela. Pera aí. Aí, continua. Faz de novo. Aí, oi. Ajeitou. Ajeitou? Foi retinha, né? Tá, mas agora não pega. Não tá pegando? Não tava ali um trampo. Isso aí é a bateria dele agora. É, né? É a bateria agora. Ó, mas a coroa tá retinha. A corria. A corria. A coroa. Ó lá. Cachorro. Agora tá do lado certo. É, quem manda comprar a Fucca, velho, né? Eu ainda falei no vídeo. O Jânio tá brigando comigo. Tu tá gravando. Eu ainda não. Vou começar a gravar agora essa merda. Não, mas o Fucão tá zerado. Você é louco? Eu não tinha visto ele ainda. Eu falei, eu vou chamar o Vini. Porque o Vini tem carro, velho. Ele sabe lidar com essas tranqueiras. Tá, né? Muito bonito. Não, gasolina ele tem. O ponteirinho tá arrumado. Tá assim no negocinho. Sim. Então, vamos empurrar o pesado. É assim, vamos empurrar. Tá. Galera, eu vou desligar aqui. Porque a minha rirou ontem. Não dá pra gravar. E dirigiu o Fucca ao mesmo tempo. Vamos ver se ele pega. Ah, os piados tão dizendo que é gasolina. Agora. Eu acho que é gás. Será? Vai. Mete bala aí, Vini. Vamos ver se agora vai. Vamos ver que nós estamos no meio da rua, né? Caralho, bolo lá do galão. Caralho, bolo lá desse galão. Que galãozinho da hora. Muito bom. Eu trouxe lá a garrafa, né, pai? Ah, mas esses postos de cidade eles não deixam pegar? Não deixam, é. Aí na BR até deixa. Mas esses de cidade são chatos pra caralho. É, os postos com bandeira boa eles não deixam. Os postos mais vagabundos que a gente tem. Será que é gasolina? Meu Deus do céu. Eu tava círculo, não tava. Parecia que tá vindo. Oh, mas o cara disse que consertou essa bolsa, pô, Silga. Vai se acostumar no golzinho, eu arrumo uma coisa e o cara, não, tá filé. Aí chega em casa e o bagulho estragou de novo já. Não deu nem tempo de andar com o desgraçado. Ô, o Jornal tá quebrou as rodas, eu tenho ido ali olhar as rodas à frente. Tem uma que tá quebrada? Caralho. Eu vim na BR assim, ó. Nossa, esses daqui? É. Tá saindo pra fora a roda. Imagina eu na BR com esse busco assim. Ele veio sambando. Aham. Eu vim assim só orando, né? Jesus Cristo, esteja comigo pela glória do Senhor. Com o preço da gasolina, tem um amigo que vai pegar a gasolina pra gente, é top. Quer colocar o carro um pouco mais pra frente, né? Vamos, né? Pensa no trem. Não, não, o Aquino ali mesmo, tem que ser. Ah, o teu? Você quer esse aqui. Bom, galera, vamos ver. O Vini colocou a gasosa lá. Vamos tentar pegar no tranco ou vamos ligar a chave, ver se a benção vai ligar de volta. Vamos ver qual que é desse fusca. Não sei como é que vai ficar, mas eu vou tentar gravar pra vocês o copo do cacete. Gente, meu Deus, tá tudo torto aí, mas tá aí. Tô em segunda, meu. Tô até 105, se a polícia me pega, eu tô 105. Não tô deixando o carro morrer, desacelerar. Ai, meu Deus. Não tô deixando o carro desacelerar pra não correr o risco dele morrer de novo. Gente, a imagem vai ficar horrível, tá? Mas é o que temos pra hoje. E vamos tentar levar ele ali pra arrumar. Não, mano. Desgraçado. Morreu, tá vendo? Ai, gente, morreu de novo. Ai, senhor. Vai, pega, 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 pega. Aí, agora acompanha a segunda. A segunda tá uma merda pra pôr. Vai, vai. De novo, de novo. Um, dois, três e... Pegou. Pegou, gente. Só esses meninos vão me socorrer. Vocês não tem noção do terrengue com esse busca. Ai, Jesus, amado. Eu espero que você esteja sendo gravado. Eu não posso, eu não posso parar de acelerar. Busca a réia é foda. Mas uma hora ele vai resolver. Uma hora eu vou deixar seguir com o top da galáxia. Eu, se não fossem menino. Eles pararam o carro no meio da world, né? Eu vou ajudar a empurrar. Nossa, esse vídeo vai ficar muito louco. Agora eu não posso, não posso parar de acelerar. Se eu parar de acelerar, ele morre. E a fumaceira que deve estar saindo lá atrás, esse escape de Camaro? Só Jesus, gente. Que perrengue. Senhor, só Jesus. Ainda bem que tem esses meninos pra me ajudar. Mano, eu posso tirar o pé do acelerador. E eu não sei que acelerador, né? Porque eu não tenho nem acelerador. Eu nem tenho acelerador. Foi o começo de conversa. O pedal do acelerador nem tá aqui. Eu tô acelerando numa rodinha. O que tem ali do acelerador? Eu tenho que parar, botar a frente mão. E ficar acelerando. Não posso deixar de acelerar, gente. É assim que a gente aprende a dirigir, gente. No tranco, tá? Em 200 metros, seu destino estará à direita. E eu tô suando. Suando. E eu tenho que voltar pra casa pra esse custo pegar a BR, tá? E o Porschezão aqui do lado. E o de Fusqueta que não pega. Pra acabar, né, gente? Meu Deus do céu. Tudo conteúdo pra vocês. E os meninos tão lá atrás. Os meninos tão lá atrás, ó. Vou mostrar pra vocês. Os meninos lá atrás, ó. Os meninos lá atrás, não. Me socorreram. Tô de escolta. Vai ter duas copas, hein? Oxi. Ô, Fusquinha. Ô, Fusca, desgraçado. Ah, meu Fusca. Fusca com escape de camara. É isso, gente. Ai, meu Deus. Meu celular vai cair de novo. Eu não quero parar de gravar pra vocês. Ô, filho da puta. Como é que tu se enfiando vendo um Fusca que não pega, Lazarento? Eu não posso parar de acelerar. Não, não. Ô, viado. Ó, outra faixa de pedestre. Não, 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 não. Não vou parar pra você. Não vou porque foi numa faixa de pedestre que eu me ferrei. Meu Deus, gente. Aí, quase, quase, quase que morreu. Eu senti ele morrer agora. Eu senti ele morrer, gente. Eu senti. Eu senti ele morrer de novo. Vai, vai. Vai, 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 vai. Gente, onde é que essa porra desse Jaime é o... Seu destino está à direita. É aqui? Ah, ali, ó. Achei. Pelo amor de Deus, cheguei no mecânico. Glória a Deus, eu cheguei no mecânico. Filhinha, ó, estou. Cheguei no mecânico. Nem, porque eu cheguei no mecânico. Ô, Senhor. Já potei aqui dentro, já. Eu já parei com o carro aqui dentro do mecânico. Agora eu vou falar com ele, eu vou desligar e soltar. Agora depois eu falo com vocês. Bom, galera, o Fuscão ficou na oficina. Eles vão mexer lá, vamos ver. Calma, Vini. Vamos ver o que que deu lá. Só agradeço aos meninos aqui, né? Que me socorreram. Não tem mais um perdido ali. O Fuscão é engraçado, mano. Muito top o Fuscão. Os guris me socorreram. Se não fossem eles, eu estava para até agora. Como? Estava sem gás também? Estava sem gás também. O ponteirinho, ó. Eu disse que estava arrumado e não estava. É, porque... Vai ter que levar de novo, pode ser. Vai ter que levar de novo para o Ilha mexer nesse bagulho lá. Então é isso aí, gente. Esse foi o primeiro vídeo com o Fuscão no canal, né? Se não fosse assim, não ia ser legal. Era isso que vocês estavam esperando, eu tenho certeza. Eu passando ferrengue sozinha com esse Fuscão. Mas ainda bem que eu tenho a galera que vou me socorrer. Então é isso. Se inscreve no canal a galera. Não sei quem tem canal aqui, todo mundo? Vou começar, vou começar. É, então eu vou deixar o canal de todo mundo aí na descrição. Então segue todo mundo aí no Instagram também. Me segue no Instagram para ficar sabendo de tudo muito antes que sair aqui no YouTube. E é nóis, valeu e...